A equipa XMN estava na final da Copa BNC TL e se sentia com a equipa Umanane BNC. E a equipa futsal XMN estava em queda cor e na equipa BNC TL estava em queda cor azul. A equipa BNC frente a equipa BNC que estava pagando no ataque XMN, também a equipa RUA tem que esforçar e tentar chegar na final da Copa BNC TL. E o jogo é uma equipa com pressão e lança o chute da mão. O jogo é um campo futsal de Boradini, atrativo, mas não tem tendência a ser. A equipa é uma equipa aberta e é tudo técnica, não tática e meio-campo. A equipa é uma equipa nunca está lá com a Copa BNCTL e a ambição é bom para a final da Copa BNCTL. A equipa é uma equipa que não está lá com a oportunidade de fazer pressão. A equipa de XMN muda o ritmo do jogo. A equipa BNCTL ganha a oportunidade de tomar o gol. A equipa de XMN é sólido. A equipa de XMN empata 1 a 1. A fim de descansar o minuto bala está na segunda parte. A equipa continua a pressão para o mal, o jogo aumenta. Mas não tem tendência de ser. A equipa de XMN em sorte de ser. A equipa de XMN em torno de XMN em torno de XMN em torno de XMN. A equipa de XMN em torno de XMN em torno de XMN em torno de XMN. Molo Zogo segunda parte remata, equipa Zemen aumenta tangolo Hath no BNCTL e aumenta golo Ida. O Nunei equipa Zemen lidera 5 a 2, Tô Zogo segunda parte remata. Nunei equipa Zemen acaba final Copa BNCTL e a sua equipa Mop. Clementino Maia, Jemen.